Abertura 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 Música A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração A noite bebe, ale, ae 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 Amém. 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 ciclo da lua, a lua nasce, cresce e morre, mas deixa na memória do espaço sua maior lembrança, o brilho da vida, o ser humano não tem apenas uma fase, tem inúmeras, mas apenas um sim, em cada fase uma esperança, em cada fase um desgosto, em cada gosto um prazer, em cada prazer uma esperança, em cada esperança uma certeza de fazer de cada fase a melhor, de todas as formas, no ciclo da lua. Aplausos 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 Obrigada.